A gente tem uma suspeita daquele outro cara lá, acho que é Demiurgus o nome dele É a da Shorter eu lembro Tem aquela cena que virou meme, ele soltando 300 buff Increase Agility, Increase Recovery Increase Agility Increase Agility Cairo, Cairo, Cairo Tem que ter morrido Se ele não morreu... Ah, morreu Na segunda também tem os Lizard também Aí ele vai lá e domina os Lizard e fala Ah, esses aí vão dar um pontifico level 30 Aí depois os caras viram aliados e começam a treinar os montes Ah, beleza você Eu abro a porta e o cara entra primeiro, como é que pode isso? Ah, sim Outro contendente doido Bem-vindo, um semelhante Acho que aqui eu ia precisar da... Daquelas magias que batem em área Pra cercar o irmão nas costas deles Acordem-se O mantelo do Lorde me interessa ninguém Um... 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 Segui tranquilo. Você pegou o pilete de multiplayer? Aí sim, tipo, Divinity? Que pelo menos não é infinito igual a Divinity, né? Só bora! Oh, meu querido irmão... Eu estou no caminho... Eu estou no caminho... Meu irmão... Eu estou abrindo a espada do Prince Lothric... Segui se você pudesse... Porque essa é a nossa cursa... Esse sussurro no meu ouvido me dá arrepio... ASMR Dark Souls... Eu estou abrindo... Segui se você pudesse... Você está abrindo... Comprei... Segui... O que é isso? É, a parte boa que estou conseguindo bater no armão já, um pouquinho, mas pelo menos estou conseguindo. É, a parte boa que estou conseguindo. É, a parte boa que estou conseguindo. Super tranquilo. É, a parte boa que estou conseguindo. 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 Estão conseguindo. É, a parte boa que estou conseguindo. É, a parte boa que estou conseguindo. Obrigado banco, você salvou minha vida, nunca pensei que eu diria isso em uma frase Obrigado banco, você salvou minha vida, nunca pensei que eu diria isso em casa Isso, grava Também tenho Mas eu também errei, não sei com vocês Vou lanter, psss Ikuzu, Sekiro, agora fodeu Ah, é o Teleforto nessa fase, super legal Não lembro desse ataque da última vez que a gente brigou não Eu acho o pontinho mais difícil que o Dugan Apenas perdi Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Eita Eu quero deixar Apenas perdi Meu pirata Eu estou em perigo! Não vou brincar não. Fica full life, cara. Aceite vacilar aqui. Você está morto. Eu não vou brincar. Não vou brincar. Eu não vou brincar. Eu não tenho medo. Castiga ele, vacilou, castiga ele Dois tapos, humilde Vai explodir agora aí, deixa ele explodir Dois tapos, humilde Dois tapos, humilde Fracassado Puta que pariu Como, o bicho é muito inteligente, que que é isso, cara Que que é isso, no momento que eu soltei a magia o cara teleporta Ai ai, deu bom, hein Achei que ia demorar mais, mas tá bom Ó, aquele ali em cima é o símbolo do mod Deve ter que percebida ali Música Música Legenda por Sônia Ruberti